oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje eu vou jogar balde já ouviu falar em balde? sabe o que é um balde? aquele negócio que você coloca água assim e joga tchu hehehehe vocês conhecem o balde? o balde é esse aí ó hoje eu vou jogar balde e... você vai ganhar? eu espero que sim como é que ganha do balde? quiz a quiz? o que é a quiz? a-c-u-z é para você virar o balde no jogo ah tá então vamos ver agora como é o jogo do balde e mostrar como é que vira o balde se isso aqui funcionar não sei se está funcionando é só você apertar primeiro tecla A depois tecla C depois tecla U depois tecla Z tá bom então aproveitando gente lembrem de curtir o vídeo compartilhar curtir a gente nas redes sociais comprar nossos livros e fazer comentários né comentem também bastante qual vocês vão gostar mais o balde Batman Neto ou o balde Fabiano Metal que depois vocês vão ver até daqui a pouco aqui é o jogo aqui é a plataforma do jogo e agora eu vou clicar aqui para ficar aí aquela coisa tá vamos mostrar já mudou aqui como é? como é mesmo? isso é um aviso ah tá para quem não conhece inglês é um aviso dizendo que esse jogo é um jogo de horror e não um jogo educativo aham deixa eu ver aqui é aqui não, qualquer tecla para continuar bom e aí é essa foi minha imitação do balde tá em sua frente? não, tá não Tem nível infinito Tem um nível que você pode pegar os sete livros E sair da escola Então Ah, esse é o balde Muito bem feito esse desenho do balde, não é? Tô tentando Como é que joga? Ah Aqui, ó Três, quatro Oito E aqui aponta a direção que você vai Entendeu? E o que é que tem que fazer? Pegar os sete livros e sair da escola Sete livros? É, sete livros Tá bom, eu tô tentando aqui achar até com você Vai dizendo o que você tá fazendo Tá conversando com o balde? Não, eu não tô conversando Ó, como é que ele vai olhar pra trás quando você vem? Ah, atravessou ele, ele é intangível E vou olhar pra trás Ó, que susto Dá um susto em vocês Ah, tá Ah, tá E olha pra trás Tá bom Vou pegar os sete livros Tem que entrar nessa porta Ah, resulva o problema de matemática Ah, olha pra trás 3 questions correctly, then you might get something special. Just type the correct answer into the empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the right answer. How do I write an answer? 7 plus 2. 7 plus 2 equals? Equals. 9. No of you. No of you. No of you. You are doing fantastic. Fantastic. Problem 2. 5 plus 2. 5 plus 2 equals? 7. 7 mesmo? Yeah, 7. Ok. Great job. That's right. Problem 3. 1. 1. Plus. 3. Equals. Equals. 1 mais 8 dá quanto mesmo? Quanto é 1 mais 8? Batmanete. 8 mais 1? 1. Você tem 8 acrescentando 1. Vira. Ah. 9. Ah, 9. de nós mesmo? Dá. 1,2. Great job! Ele parece Yoda. E só isso, wei? Agora tem outro Lista. Você ganhou uma moeda brilhante. Você ganhou uma moeda brilhante. Ah, uma moeda flutuando no céu. Agora o outro, quer dizer o que vai acontecer? Nem quero ver o que vai acontecer. Tem outra sala. Todas as duas salas 99. É. Ah, esse é um caderno, um livro azul. É. Que anos eu tinha pegado o livro azul do rosa? Problem 1. 7 plus 1 equals... 8. Hã? 8. É 8 mesmo? É 8. Tá. You are doing fantastic! Fantastic! Problem 2. 3 minus 7 equals... Menos 4. Menos? É sério? Eu não acredito. Incrível! Será que algum de vocês consegue resolver essa conta aqui? Plus... Muitos... Muitos... Mesmo... Muitos... Muitos... Alguém aí consegue resolver essa questão? Eu acho que é 12. E eu já sei Não, para Não, seu dojo O Batmaneto vai fazer uma Chute loucáceo Acho que o balde vai ficar zangado Aperte o enter Epa Eu fico zangado toda vez que pego Você responde errado E aí É a régua Ele está vindo assoviando e batendo a mão na régua Ou a régua na mão Vai, sai da sala Tem que mostrar para o pessoal o que acontece Não, eu tenho esperança aí Isso é o que? É só um É uma menina que tem nessa escola que tem que pular a corda Ah, tá Sai da sala Vai ficar esperando, né? Não, ele está na frente da porta Tá, então vai Ele vai me matar Ele é um professor, ele não faz isso Mas você tinha a casa dele Ele tem escrito Eu vou te matar Não, tinha escrito Toda vez que você erra Eu fico zangado Se alguém aí já jogou balde Sabe que ele disse Que fica zangado Ou eu vou te matar depois Parece não vai ficar chato o vídeo O Batman está com medo O Batman está com medo E a porta Ah, o robô Quem é o robô? Saiu da sala? Está no corredor? Vou botar na sala Não, você está dentro da sala ainda Não acontece nada quando você clica nisso, né? O que esse robô quer fazer com você? Nada Nada? Então dá uma volta e sai pela porta Olha o balde O que é aquilo ali? Isso, hein? O Batmanete perdeu Agora vocês vão ver balde na vida real Como é que funciona Daqui a pouco vocês vão ver a continuação do jogo Vocês sabiam que no começo do vídeo O Fabiano Metal disse pra vocês Que a gente ia fazer a imitação do balde Então eu estou aqui Como eu fiquei? E como é que o balde anda? Agora é a minha imitação do balde Olha a minha régua aqui E aí gente, estamos aqui para a nossa despedida desse vídeo Espero que vocês tenham gostado das nossas imitações de balde Se você achou melhor a do Batmaneto Coloca aí nos comentários Batmaneto é o melhor balde E se você achou melhor a minha imitação do balde Você coloca Fabiano Metal fez o melhor balde Vai dizer nada não? É Você gostou do vídeo? Gostei Ele ficou dando risada Acho que gastou a pilha de risada Vai estar sem graça agora Está com fome Ele vai merendar Eu acabei de comer o meu cereal É, eu sei Bom Lembre de comprar nossos livros Compre os três de vez que sai mais barato O Clube de Autores Ou compre dois de vez Ou os três de vez O link está aí Eu vou dizer três de vez É, eu sei E o link está aí embaixo Lá na descrição É só clicar Que você vai direto Para o Clube de Autores E já que você está aí Clicando em coisas Aproveite e compre também O meu livro Ó Obras completas De Fabiano Fabiano Metal Aqui é uma obra de peso Ó Pum 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 Até o próximo vídeo Quanto Quanto Páginas tem? Sete centas E dá tchau pra eles Tchau Tchau Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau